Penitenciárias, um lugar onde o isolamento e a escuridão dominam. Mas aqui na Colônia Agrícola Major César, única penitenciária em regime semiaberto do Piauí, quem quer virar o jogo, consegue. Esse grupo de presos visa isso. Eles são alunos do curso de Horticultura Orgânica, através do Pronatec, oferecido pela Secretaria de Justiça. A Colônia Agrícola Major César fica às margens da BR-343, entre Teresina e a cidade de Altos. Aqui dentro da penitenciária tem uma enorme área de terra fértil. São cerca de oito hectares, onde os presos colocam em prática o que aprendem no curso. É o caso do José, que está preso na Major César há quatro meses. Toda essa área, ele plantou feijão e tem orgulho disso. É muito especial, ótimo demais. A gente tem tempo para interter e não tem a cor melhor do que a gente trabalhar. Trabalhando é bom. Aí eu fiz o curso em Picos, lá. Eu era pela UESP. O professor Ronaldo foi quem... eu comecei lá. Eu comecei e só estudei um ano, mas aí eu já tenho a cartilha, tenho tudo da UESP, lá de Picos. Aí vim para aqui, aí eles me botaram aqui e eu estou conseguindo fazer a mesma coisa, ou melhor mais mesmo. Aqui eles aprendem a plantar e colher frutas e verduras. São 160 horas de curso. Como a gente deve se agir em fazer o canteiro aqui. E ele nos ensinou que a metragem de comprimento desse pequeno canteiro aqui, de pequeno porte, é quatro metros de comprimento por um de largura, um e vinte de largura. E no solo a gente começa com um e vinte. E quando chega, depois de levantar 20 centímetros de altura, ele vem terminar a crista, que se dá o nome de crista, que é o finalzinho aqui em cima, por um metro. Ele começa no solo com um e vinte e termina em cima na crista com um metro de comprimento. Esse é o correto. Esse é o correto. João está empolgado. Trouxe para a horta a semente de cabeça de cebola produzida no Rio Grande do Sul. Como aqui não tem produção de cebola de cabeça, eu trouxe essa cebola aqui para que a gente veja como é que ela sai. E com o incentivo do secretário, mais o professor Bruno, da Faculdade Federal aqui, de Terezina, que está dando esse curso com a gente, a gente disponibilizou o tempo, né, que vai preencher o tempo da gente, que estávamos sem fazer nada, a não ser estudando, né. E estamos fazendo agora esse curso aqui de hortifúrte grangeiro. Machixe, feijão, acerola, tomate, melancia. Tudo sai daqui para a dispensa da penitenciária. Cada turma tem vinte presos. No final do curso, eles recebem certificado. As aulas são ministradas por este engenheiro agrônomo da Universidade Federal do Piauí. A gente ministra o curso de horticultor orgânico, onde eles aprendem uma técnica, certo, de cultivo, é totalmente orgânico, livre de agrotóxico, certo, nós temos até um produto orgânico para tratamento de pragas, que inclusive esse produto é totalmente orgânico, certo, que ele é a base de pimenta, fumo e também sabão neutro, certo, onde a gente faz aplicação para combate de pragas. A Major César tem até tanque para criar peixes. A gente começou a criar uma pequena quantidade de peixes, nós temos alevinos, vimos que deu certo, e aí a gente começou a enlarguecer a escala, começamos a dar crias, e aí terminou procriando esses peixes, e aí a gente ficou com uma boa quantidade. Terminando aqui, trabalhando um pouco mais tecnicamente essas quantidades de peixes, e aí hoje a gente tem em torno de 200 quilos de peixe nesse tanque que a gente fez aqui. O trabalho realizado pela Secretaria de Justiça visa ressocializar o preso através do trabalho, e assim tem direito à redução da pena. Em relação à pena, a cada três dias de trabalho, eles reduzem um dia a menos na pena, que é computada com a questão da disciplina, que acompanha esse trabalho diário, com eles aqui no campo agrícola, e eles, como você está vendo aqui, eles estão produzindo até o próprio sustento da unidade, de outras unidades até. O bom é que daqui eles já saem já prontos para o trabalho. Sim, com esse curso profissionalizante, eles já saem daqui já, às vezes até encaminhados a um trabalho já, já vem uma carta de emprego para eles já se apresentarem em alguns empregos aí fora. É o caso do Erinaldo, ele passou um ano na Major César, trabalhou na horta, teve bom comportamento e agora ganhou o direito de pagar a pena em liberdade. E a escuridão vira luz para ele. Trabalhei um ano e um mês aqui trabalhando na horta, e tudo aqui trabalhando. Como fui um preso de bom comportamento, fiz curso, estou pronto para a sociedade, eu agradeço muita direção que me ajudou, me deu essa oportunidade, que todo mundo erra, todo mundo merece uma oportunidade. Agradeço o vice-diretor, o diretor que me deu essa oportunidade para me trabalhar aqui na horta. E hoje eu estou recebendo meu alvará de estrutura para me cumprir em água branca. Regime aberto, solto. Solto. Está feliz? Estou pronto para a sociedade trabalhar, irrigar a cabeça, é assim que eu dou os conselhos para os meus amigos que estão presos, para não fugir, ficar, cumprir a pena, que vai embora, com fé em Deus. Legenda Adriana Zanotto